O salmista nos convida a olhar para as ações e a criação de Deus com o propósito de aprendermos que não estamos sozinhos, pois Deus se preocupa com cada um de nós. Ao pensar na ação de Deus na terra e na vida dos que aqui habitam, algumas pessoas alegam que Deus está interferindo em nossa realidade. E essa ideia é carregada por um pensamento de que Deus é nosso Criador, mas de que Ele não tem liberdade de agir, como se Deus não tivesse liberdade de escolha, como nós temos. Entretanto, ao olharmos para a ação de Deus com o auxílio do Salmo 104, podemos aprender que Deus não está interferindo, mas está interagindo com sua criação, mostrando que assim como os animais e os seres humanos possuem suas vontades, Ele também possui as suas vontades. O salmista descreve a interação de Deus com montanhas e águas, animais e seres humanos, numa perspectiva de criador, mantenedor e originador da vida. Essa interação é apresentada com ordens e comandos divinos que são seguidos por respostas de obediência. Isso não significa que vales e montes são seres vivos que pensam ou possuem vontade. O ponto é que Deus está em íntima interação com sua criação e merece todo o reconhecimento, glórias e adoração. Deus, que é todo glorioso e majestoso, escolhe estar perto de nós. Ele quer interagir. Especialmente no versículo 14, o salmista apresenta a Deus como aquele que faz crescer a relva para o alimento dos animais e as plantas para que os seres humanos possam trabalhar e se alimentar. E o salmista fica tão impressionado ao contemplar toda essa criação de Deus que no verso 24 diz que variedades, Senhor, nas tuas obras. Que variedades, Senhor, nas tuas obras. Variedades espetaculares, na verdade. Assim como nós. O salmista vive num mundo em que a criação está afetada pelo pecado e que também sofre suas consequências, mas chegando ao fim de seu salmo, ele nos recorda que através do Espírito do Senhor Deus, ele renovará a face da terra. Verso 30. Assim como em Gênesis 1, onde o Espírito criou e trouxe harmonia e perfeição, Deus enviou o seu Espírito para renovar a nossa vida. E assim como Davi, podemos orar a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um Espírito inabalável. Amigo, quando foi a última vez que você foi em meio à natureza para contemplar a criação de Deus? Tem uma sugestão? Separe um momento na sua semana para estar mais perto do Criador. Separe mais momentos do seu dia para orar a Deus por transformação. Ele vai responder. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Eu lhe desejo um ótimo dia. Seguindo, que Deus abençoe você. Seguindo, que Deus abençoe você.